Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Jackson Oliveira e esse é o canal Tempo Livre Cangaceiro do detectorismo na área galera, gente o Ginho foi na casa das concubinas assombradas Ou seja, a casa da luz vermelha, as meretrizes, as meretrizes, né? Assombrado galera, mentira Vamos ver esse vídeo, tá? Bora dar play aqui, vamos pegar aqui os melhores momentos Lembrando que o link vai estar aqui completo pra tu assistir lá no canal do Ginho Sobrenatural Novo canal aí de Sobrenatural aí do Ginho, muito bom por sinal, certo galera? Beleza Meta de 22 mil inscritos, fechou? Se você puder ajudar aí compartilhando Quem não for inscrito no canal Ginho Sobrenatural, vai lá e diz que veio pelo tempo livre Fechou galera, eu conto com a ajuda de vocês, bora chegar nesses 22 mil inscritos Sem mais enrolação, bora aqui pro play também, né? Deixa eu ver aqui, acho que tá no acelerado, tá no acelerado pessoal Aí pronto Pessoal, esse aqui é mais um lado da casa É pro Lítico Pessoal dos bairros que moram em volta, vem muitas coisas aqui nessa janela Putz, meu irmão Tem muitas histórias aí de muitos moradores que vê pessoas assim, embruçadas em cima da janela nesse local Eita Hum, galera, passou um vulto preto no escuro ali galera Certeza galera O local aqui é arrepiante, gente do céu Vamos entrar então pra fazer um detectorismo e ver o que a gente encontra aí dentro de mistério nessa casa Vamos lá então, aí na lenda da casa aí da luz vermelha, vamos lá Por isso que o Ginho tá assustado galera Tá arrepiado o Ginho galera Olha aí pessoal, o que a gente encontrou aí Um armário Olha aqui ó Deve ser coisa aí que o pessoal Material que o pessoal consumia aí na boate aí ó Legal hein, essa é antiga hein pessoal Muito antiga Aqui mais uma garrafa Olha aí ó Uma garrafa com palha gente, olha Essa aqui é antiga hein gente Uma empalhadazinha é boa Ó, tá fechada, lacrada Olha aí ó E tá cheia pessoal A gente vai deixar aqui no mesmo local E aqui, olha que interessante aqui Cuidado aí câmera, vem Pra pisar aqui na lata Olha aí meus cenautas Encontramos Foto de uma pessoa antiga aí galera Bem antigo quadro aqui ó Bem antigo quadro por sinal Da casa, pode ser alguma atriz aí famosa né Que eles tinham como lembrança aí Do local pessoal Olha aí ó Que legal Estão descendo aqui no porão Aqui em cima não achei nenhum sinal Pra ver se Tem alguma coisa lá embaixo no porão Aqui em cima nenhum sinal Nada Muita Muita Teia de aranha Só aí Olha aí gente ó Local realmente abandonado galera Bem Sinistro galera Só nada aqui também Opa Tem algo aqui pessoal Olha aí Ixi Maria Bebe o lítico aí que eu me arrepiei Foi todo Mais um objeto aí Nada de sinal por enquanto gente Ave Maria Olha aí ó Com toda a distância aí Ixi Maria Essa bonequinha aí galera Será galera Que essa boneca Não sei se é uma boneca muito antiga Mas Tem mais um ano aqui Essa boneca É uma boneca normal gente Ou é uma boneca capirótica Pode olhar ó São vários quartos Mostra aí pro pessoal São vários quartos Ela tem muito quarto gente E Nada de sinal ainda Vamos dar mais uma olhada aí Pra ver se Se encontramos alguma coisa Se a gente não encontrar Vamos desistir Vamos contar aí numa próxima Vamos lá Aí pessoal Pessoal a gente escutou um barulho de música Não sei se tá vindo de cima Tô escutando também galera Do sótão Vamos dar uma olhada Se não é lá em cima Pessoal Há um barulho muito Estranho aí Tá ouvindo Pessoal o barulho Meu Deus Eu tô ouvindo galera Ferrou muito Agora ferrou Talvez seja na parte de cima Ou lá no outro quarto A gente vai dar uma olhada Vamos lá O barulho tá por aqui Deixa eu passar o detector aqui Aí pessoal Tem um barulho aqui Aqui embaixo pessoal O barulho tá vindo aqui Olha lá pessoal Caixinha de música galera Olha o que que tem lá embaixo Será? Nossa Tô todo arrepiado galera Que música Ó Barulho aqui de baixo Música é boa galera Mas o local é sinistro Aí a missão em alta Olha o que que apareceu lá embaixo Consegue? Olha aí gente Tem mais um negócio lá embaixo Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Agora assustou hein Aí pessoal Olha aí ó Duas coisas galera Tem uma caixa de música aí gente Parou Parou de tocar Uma bíblia Tem mais uma outra caixa lá embaixo Não é uma caixa pessoal Não é uma bíblia não Olha aí a missão em alta Parou de tocar a música Bem na hora que eu fui mostrar pra vocês Estranho Muito estranho mesmo Parou de tocar A música aí ó Vamos pegar aqui pra vocês Tá ficando sinistro pessoal Isso aí Não vou quebrar aqui Vou pegar aqui por baixo mesmo Olha aí Com toda licença aí Uma caixa de música O Gil se enfiou lá embaixo Agora que eu tô percebendo Tá lá embaixo pessoal Aí pessoal Olha aí ó Consegui pegar Gente do céu Que coisa mais linda Aqui a caixa Dá medo Ficar aqui no local Olha aí pessoal Quanto tesouro aí Aqui embaixo gente Olha quanta coisa aí ó Isso aqui são Preciosidades gente Tá funcionando né galera Essa caixinha também Aqui é um tesouro Olha Coisa mais linda Aqui pessoal Essa caixa Será que tem coisa dentro Olha aí Amigos de cenário Galera tem dólar Muita coisa aí dentro Olha que Olha que coisa linda Isso aqui pessoal Ai gente Isso aí não é lindo não Isso é feio Uma boneca de porcelana Feosa Feosa Com certeza aí A lembrança do pessoal da casa Olha aí ó Pode ver que Ela é toda de porcelana gente Caraca meu irmão Olha aí Quanta coisa gente Material bem antigo mesmo Mais uma caixinha antiga aqui Olha que Raridade aqui Olha que coisa Linda aí gente Mais uma Algo muito antigo Uma saboneteira galera Olha aí pessoal Abre e vai ter um sabonete Deixa eu deixar minha lanterna aqui Olha aí Com toda licença Olha aí gente Pedra de sabonete verde A caixa é magnífica É uma caixa de prata E olha o que tem aqui dentro gente Sabonete Uma pedra Me lembrou aquela história Que o pessoal fala Pedra de diamante Que O nome surgiu Porque eles achavam pedras lindas assim Os garimpeiros E dava para as amantes né Por isso que é chamado pedra De diamante Olha aí ó Sabia dessa Que linda a pedra gente Isso aqui comprova A lenda Que é verdadeira Olha Uns brincos muito bonitos Aí ó Prata Olha que colar Lindo esse colar aqui gente Olha que lindo Esse colar Ele é uma Todo de prata Um borboleta Corboleta É um colar de prata Dá para ver que é prata Olha que coisa linda aí ó E mais um anel magnífico gente Aqui muito dinheiro aqui dentro Muitas notas aí de 1960s aí ó Barão do Rio Branco aí Bastante notas antigas Muito dinheiro antigo Com certeza Era das meninas aí Da casa Um colar aqui dentro Olha Um colar de coração Com certeza um presente Que ganhava dos Dos homens Que frequentavam o local Muitas joias gente Olha que coisa linda aí ó Muitas joias Olha aí ó A caixa é magnífica gente É linda Eu estou curioso Para ver o que tem Naquela outra caixa lá Olha Essa pedra aqui é magnífica gente Essa pedra aí é magnífica Parece que ele achou Coisa valiosa mesmo Mais uma A caixa Aí eu acho que não vai ter Nada de valioso não galera Acorda aqui atrás Olha Opa Derrubei aqui gente Olha Eita Eita Caiu 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 tesouro Olha pessoal Olha aí pessoal Eu derrubei a caixinha Ela aqui ó Olha quanta coisa Aqui dentro gente Olha quanta Quanto material Eu vou pegar meu paninho lá pessoal Só um pouquinho Peguei uma toalhinha aqui Para não perder nenhuma peça Certo Olha aí gente Muita coisa Com toda licença aí pessoal Olha uma corrente Muito linda aí pessoal Olha só Tem um já Com certeza aí Era presente aí Que as concubinas Ganhavam aí dos Dos homens casados Aí ó As pessoas que frequentavam a casa Olha aqui ó Um anel Muito lindo gente Se é isso aí Que tá acompanhando Assombrando a casa A gente resgatou aí pessoal Olha que magnífico Esse anel gente Tinha minha luva aqui Olha só gente As pedras bem bonitas Olha o brilho Do anel pessoal Sorte Viu que o Dino tem Bebe o lítico Gente dá muito medo De ficar aqui dentro Viu São peças lindas Maravilhosas Mas é uma emoção Que é muito grande gente Olha aí ó Mais um Broche né Um material aí De colocar na roupa Um broche Muito lindo Com a personagem Aí também Mais um par de brincos Aí gente Olha que coisa linda Aí o brinco Aí ó E tem mais caixinha Ali embaixo Que dá pra ver ali ó Olha aqui pessoal Mais brincos aqui Olha só Que coisa linda Esses brincos Aqui ó Então pode ser Que o mistério Esteja aí Aconteceu alguma coisa Com ela E ela Escondeu Essas coisas Aí no porão E talvez Era isso aí Que tava assombrando Diz que a pessoa Não descansa Enquanto tem Coisas aí guardado Olha gente Que coisa mais linda Aqui também Mais um outro broche Aqui muito lindo Bonito Está no clima de natal Aqui pessoal Olha Mais Uma corrente Rapaz E eu pensando Que aí não ia ter nada Galera Olha aí ó Que corrente magnífica Também Com certeza Combinandinho galera E tem mais um coraçãozinho Aqui também ó Então comprova aí Que são presentes Que elas ganhavam Está aí pessoal Muita coisa linda Aí ó É com certeza A pessoa aqui Pode ter morrido Aí nesse local Ai meu Deus Nossa pessoal Quando eu falei a parte Morrer Aí Meu Deus Fez um barulho forte Aqui atrás Arrepiou mesmo aí gente Faz a cruzinha Aqui não tem mais nada Olha A caixa é muito linda Olha aí ó É um relógio aí Aí ó Pessoal Bem galera Mais um mistério Misterioso Resolvido por Ginho Esse Ginho aí É o Ginho Sobrenatural O link vai estar aqui Na descrição Tá bom Espero que vocês tenham Se divertido Gostado aí Dos melhores momentos Beleza pessoal Passa lá no canal do Ginho Aproveita também Se você é da família Ginho Sobrenatural Se inscreve aqui também No canal Tá bom pessoal A meta é 22 mil inscritos Pessoal Muita gente disse Que a gente Não ia chegar nos 20 mil E a gente tá calando a boca Desse povo aí Certo Quero agradecer a todo mundo Beijo no coração aí De vocês Até o próximo vídeo Falou e fui Fui